Seu Osias mora há 17 anos na Vila Maria José e agora convive com o medo de perder a casa. É o pavor que a gente tem, o carinho pelo local que a gente aprendeu a amar, que é o local que a gente mora, tenho vários companheiros. Na Câmara, representantes da Prefeitura de Goiânia e dos moradores participaram de uma audiência pública para tirar dúvidas. A preocupação maior é saber quantas e quais casas a Prefeitura pretende desapropriar para fazer a obra de continuidade da Marginal Botafogo. Um decreto da Prefeitura declarou a desapropriação de imóveis particulares que ficam no perímetro das obras de prolongamento da Marginal. Como a CEINFRA, que está a cargo do projeto, que está à frente da realização da obra, que tem esse quantitativo. Mas, se eu não me engano, algo em torno de três ou quatro residências, talvez um pouco mais que isso. O documento da Prefeitura faz referência a pelo menos nove ruas e avenidas de quatro bairros diferentes aqui desta região da capital. A Vila São João, Vila Maria José, Conjunto Vila Isabel e Setor Pedro Ludovico. Nossa equipe está agora bem pertinho aqui da Segunda Radial, onde também passa o Córrego Botafogo. E já é possível ver que por aqui a Prefeitura já andou trabalhando. Lá tem gente que tem três gerações, tem senhoras que estão tomando remédio controlado, que estão passando mal. Você imagina você acordar e falar, olha, você vai ter que sair daqui, mas como assim? Sair para onde? Não, vai sair sem direito a nada. Outra preocupação é que a desocupação seja apenas o primeiro passo para que a Prefeitura implante a Operação Urbana Consorciada, que vai permitir a construção de prédios ao redor do Jardim Botânico. Parece até um filme de ficção, entendeu? Porque você vê as pessoas contando algo para você, mas você vê que por trás é um jogo de xadrez. Esse decreto é só a pontinha do iceberg que está vindo na Operação Urbana Consorciada. É uma farsa. Quem efetivamente vai realizar essa desapropriação, a Secretaria de Infraestrutura, que é quem executa o projeto de continuidade da Marginal, então ele não tem nada a ver com a Operação Urbana do Jardim Botânico, que é um receio muito grande ali naquela região, que hoje encontra-se suspensa na Prefeitura de Goiânia.